E aí, Noé, tudo bem? Vamos tentar esclarecer as suas dúvidas aqui no DCS World, só que eu estou no mapa de nevada. A princípio é a mesma coisa, viu? Em relação a ski, quando você seleciona a sua aeronave aqui, do lado direito aqui, onde vem Coatley, quando você cria uma nova missão, você pode escolher o Brasil como o seu, vamos dizer assim, como a sua bandeira, né? E automaticamente, a ski que você se referia, já está selecionada aqui, ó. O Mirage 2000 da Força Aérea Brasileira. Deu para entender, Bernardinho, aí? Coisinha simples, né? Mas veja bem, por padrão, quando você cria uma missão no DCS World, deixa eu criar uma aqui para vocês. Aqui, ó. O Brasil não está, não está na coalizão, né? Aí você tem que selecionar ele aqui e mandar para o lado de cá. Pronto. Aí ele estaria já, beleza? Coisa simples, né? Beleza. Vamos sair aqui, então. Vamos carregar a missão aqui para você ver como é que ficou as outras dúvidas em relação a partida no motor. Acompanhe aí. E aí, não é? Estamos aqui dentro já no DCS, desculpe, no DCS, no Mirage 2000. Aí como é que fica a skin dele lá. O que você tem que configurar lá atrás, como eu mostrei. Então, bora lá. Como o vídeo é só para mostrar rapidinho aqui. Canopy, né? Control C. Beleza. Eu acho que você errou. Foi aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Errou não. Você pode ter errado, né? Estou prejulgando você, né? O Mirage 2000, apesar de ser simplesinho, a vez você esquece de algumas coisinhas. É, o freio de mão aqui é só um charotinho, né? Isso aqui são as bombas de combustíveis. Liga, liga, liga. O Exaustor aqui, ó. Tem que estar ligado também. Antes de dar partida, deixa eu ver aqui. Vamos para cá. Está vendo a manete aqui? Para você zerar ela, está vendo o meu mouse aqui? No vermelhinho, de zero, ó. Beleza? Entendeu? Se você precisar zerar a manete, ó. Ou melhor, quando você desliga a aeronave, né? Vamos dar um zoom aqui. É, nós está aqui no mapa de nevada. O ATC dessa base é 124,75. 124,75. 75, opa, 75. Esse P aqui é de Preset. O Preset aqui é 19, mas vamos testar com o rádio primeiro normal para ver como é que fica. E a chave, apesar de ela ficar bem aqui no meio, aqui na posição que eu estou aqui, não dá para mostrar o texto. É, beleza? Vamos já ligar as luzes aqui de navegação. Beleza? Bom, aqui já está ligado. Ligando bateria. Ligando bateria. Não há necessidade não, viu? Quando eu digo assim, não há necessidade, você perguntou se eu estava usando a bateria externa. Aqui lá foi só para uma demonstração. A princípio, não precisa não, mas eu liguei aqui. Vamos ver se ele funciona. Vamos dar um zoom aqui. Então, aqui está ligado. 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 E o Exaustor, que eu fui ao curso, também ligado. Vamos ver se ele carrega. Só com um clique. Aí, ó. Normal. Está subindo. Você deve ter esquecido do Exaustor aqui. Ou então, no vídeo que eu mostrei lá, estava desatualizado. Vamos esperar de terminar aqui, só para falar que ficou bonito, né? Desliga. Beleza? Travado, bonitinho. Root. Ligado, aeronave. Vamos ver se o rádio está funcionando, que é o que você estava perguntando, né? Espera aí. Só dar um zoom lá. A configuração 124.75 M. Na posição, esse, o, aqui, em vez de ser preset, eu vou usar a frequência. Você quer ver? ATC, né? Ramp Star 3. Desculpa aí, o rádio está alto, né? Uzi 1.1. Clear for startup. Você viu? Está funcionando. Agora, vamos testar uma frequência errada aqui, para ver se ele responde. Depois, nós tentamos o preset. Vamos tentar o F1, né? Uzi 1.1. Request taxi to runway. Você viu? Troquei a frequência e não funcionou. Vamos ver o preset, que aqui é 19. Uzi 1.1. Request taxi to runway. Desculpa pelo rádio aí. Aqui, ó. A chave tem de ir para o preset. Vamos tentar de novo. F1. Uzi 1.1. Request taxi to runway. Preset 19. Não funcionou, né? É aqueles famosos bug do DCS World. Mas tenta de novo. F1. Uzi 1.1. Request taxi to runway. Não funcionou no preset. Esse é normal, viu? Tenta na frequência. Se não for na frequência, tenta no preset. Como você viu, a aeronave está dando partida normal. Deixa eu ver só. Terminar um negócio aqui. Para ver se fica tudo zero. Para ver se fica tudo zero. Precisava atualizar aquilo ali. Parece que já não precisa mais. Ah, acendeu ali, né? A princípio, ela tende a apagar. É, como eu... No último vídeo... Eu acho que o vídeo que você viu... O detalhe é o seguinte, não é? É que esse software, ele vive sendo atualizado, né? A ver se cria um vídeo hoje. Daqui seis, três meses. Um ano, no caso. Aqui eu acho que aquele vídeo tem mais de um ano, né? Tem mais de um ano e já está desatualizado. Então, a gente sempre tem que estar atualizado. Então, a gente sempre... Dá uma olhada na atualização do DCS. E eu estou com um monte de luz vermelha no painel aqui também, né? Agora sim, está tudo beleza. O painel limpinho, dado a partida. Só ligar o BKL aqui, rapidinho. Vamos com... É... 75, né? Desculpa pelo rádio aí, porque eu não configurei. Era só para fazer um vídeo rapidinho. Você vê, eles é meio lento para responder, mas responde. É isso aí, Noé. Está funcionando beleza. Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu. Fui. 033. 6ª. Bol Heights. Obrigado.